Quando você se apresentar para um homem e quando você estiver com o seu marido, você não pode ser amiga linda. O senso comum da grande massa das mulheres que estão simplesmente desesperadas para porem um dedinho aqui ou para manterem a aliança. O que você vai falar quando você conhecer um cara? Você quer estudar? Você quer conhecer pessoas? Você quer viajar e conhecer o mundo? O cara vai ficar de cara. Como se ele não quer casar comigo? Não, porque é o que ele mais está acostumado. Quando você sai a primeira vez com o cara e que você for para um barzinho com ele, ficou tudo muito bom, sai do bar no melhor momento de vocês dois juntos. Mulher é assim. Ela fica com o cara, ela começa a beijar o cara, ela quer aproveitar todo o resto do último segundo, meu Deus! É! É sempre o homem que diz, agora a gente vai embora, agora eu vou te deixar em casa. Não! Faz essa técnica. Quando você for para a cama com ele, amiga, aplica essa. Vocês que são casadas, tem muita mulher que é casada que tem amante, pode aplicar isso com o amante. É normal, amiga. Ela vai para o hotel e você pode até fazer com o seu marido isso. Acabou de transar com o homem, você não fica ali de conchinha, que você vai dormir com ele, acordar, tomar um cafezinho da manhã junto. Isso é muito previsível. Você olha para ele, levanta da cama, bota sua calça, olha para ele e diz, vamos? Amiga, é sério. Esse cara vai pirar na sua. Vale. Vale.